E fala galera que assiste meu canal do youtube, eu não sei se esse jogo é repetido, que eu procurei no meu canal, porque meu irmão joga esse jogo aqui, não sou só eu que jogo, meu irmão também joga, que tá lá na fase 44, é, o pior que eu até agora, tô me perdendo todo que aparece na fase 44, não aparece. Então, umas horas eu vou ficar meio confuso, então bora fingir que eu tô na fase mesmo, faz que eu tô na fase de verdade, isso, ou eu devo ter feito com o meu frio. Uber contrata, não, eu sou uma bula. a verdade é que eu tô na fase 45, que é o Але, muita gente que conhece e computador, mas fata com o meu frio. Pessoal, tem uma coisa que eu vou falar aqui, olha. Todos os dias vai ter vídeo, só que o horário eu não sei ainda, tá gente? Todos os dias vai ter vídeo, mas eu ainda não sei o horário. É isso que eu quero falar, gente. Meu Deus, eu sou muito bom. Vou pegar o alô aqui. Vamos, que o bicho tá bravo hoje. O janeiro tá calor, calor a noite, aliás. Calor fica até de noite, ô, brilho. Vocês que são brilhos. Não! Vou gastar um diamantezinho, sabe? Uma esmeraldinha, dessa gíria nova. Eu também sou dessa gíria. Gastar dois diamantes, meu irmão tem 1.300. Eu esqueci de apertar o negócio de ladinho. Vem cá, meu jesu. Ai, velho, propaganda. Eu não sei cortar vídeo. Pai, velho, não perdi. Vou dar um contexto. Deixa eu aparecer. Não é possível que agora... Não é possível que agora... Não é possível que agora... Atenção pessoal. 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 Atenção pessoal.